Fala família, mais um videozão aí ó, acabei nem mostrando pra vocês porque foi muito na correria, foi um trem assim do nada, vitrifiquei a moto novamente, se não muitos práticos, pintura né, mas o essencial foi a soda, chassi, motor que eu não fiz, porque eu acabei deixando uns gatos aqui, ela bateu aqui e acabou tampando, então pra mim já tava limpo, porque como eu tinha limpar a moto um dia anterior, falei, não vou nem limpar, só que na hora que eu fui vitrificar, que o motor secou, ele realçou a sujeira, então eu vitrifiquei, então sim, foi uma vitrificação que eu queria fazer, era mais nas rodas, no jogo de rodas, porque quem tem moto com roda preta sabe o trampo que é manter essas rodas pretas, e conforme vai indo, elas vai manchando, vai perdendo a cor, entendeu, então vai ficando feio, aqui ó, ela acabou ficando com um pouco de cola ainda, que é os adesivos que tinha, né, depois eu vou tentar tirar aqui de novo, porque ainda acabou ficando, acho que vai dar uma estragadinha no serviço, mas fazer o que? foi falta de atenção, né, mas tá aí ó, a solda ficou bem preta, do jeito que eu queria mesmo, é, fiz algum polimentinho aqui ó, pra dar uma realçada, só que com o passo o vitificador, ele dá uma, uma, como que fala, uma molhada no visual, né, então nós não sabemos se vai ficar bom ou não, então esperar, dá o tempo de secagem, de cura, né, de processo de cura do vitificador, certo, e depois parar pra olhar, aqui, certo, fiz um polimento aqui no, no tanque também, certo, fiz no, no tanque, aqui, e aqui na lateral, ó, aqui na lateral, tinha muito arranhado, por conta do, do adesivo, né, mas, é isso aí, pô, bati o vitificador aqui de novo, aqui no prático, aqui, é só pra dar uma realçada a mais, que eu gosto do té bem pretinho, bem, fresinho, bem novinho mesmo, e vou mandar polir isso pra arrumar, porque ela tava, dando muita dor de cabeça, não tava parando, então eu nem consegui polir ela, né, no caso, eu só dei uma polida aí, mais ou menos, na lateral aqui no tanque, aqui, que ela tinha muito arranhado, aqui eu nem poli, né, e aqui que eu dei uma polida, certo, pra dar uma melhorada, mais nesses cantos aqui, nessa carenagem maior, que eu queria ter polido, eu não poli, por causa da poli 3, a poli 3, ela tava dando muito defeito, ela começou a dar, da problema no, no cabo, e ela ligada, desligada, ligada, desligada, então aí não, não dava, aí eu acabei perdendo a paciência, acabei nem polindo aqui, ó, que era uma parte que eu mais queria, que era ter polido aqui, ó, porque querendo ou não, aqui dá uma realçada, muita, mas isso aí vai ficar, pum, uma próxima vez, né, isso aqui foi mais pra fazer um teste, né, como a gente agora tá mexendo com isso, foi mais pra fazer um teste, mas assim, só de ter revitalizado o Zaro, né, a saia, eu não sei se pegou muito, porque é muito complicadinho, e como eu não consegui achar um, um cavalete dianteiro, que é bem complicado você achar um cavalete dianteiro, pra, pra todas as motos, é muito complicado você achar, mas aí o que que eu fiz, coloquei no cavalete traseiro, entendeu, fui, fiz a rota traseira, melhor, e a dianteira eu fui passando, e conforme foi dando, entendeu, porque depois que você passa, e depois fica passando a mão, é meio complicado, né, então ainda ficou umas marquinhas aqui na raia, porque a intenção mesmo era proteger o rabo, o aro, né, e a saia, porque a raia conforme vai indo, vai ficando feio, vai ficando sujo, e é um trem danado, né, então a intenção era esse aí mesmo, era o Zaro, né, não era nem tanta moto, mas aqui acabei vitificando também, passei a proteção, pra ficar sempre bonitinho, filézinho, né, ficar sempre limpinho, e ajudar até nas próximas lavagens, né, então é esse aí, ó, aqui tá tudo protegido já, colocou a bateria, dá uma partida, né, pra ver se não ia todo nem água, nem nada aqui, né, ver se vai dar tudo certinho, e é esse aí, depois eu vou ver qual que é o fusível aqui do ABS, já vou dar uma testada aqui depois, pra ver de qual é que é, fechou, então é esse aí, dei mais uma demão aqui, ó, que aqui tinha uma, uns graus aqui que tinha ficado da outra vez, aqui eu nem passei, né, porque tá tudo comido, então, nem esquentei com isso aí, era mais aqui na frente mesmo, aqui que me incomodava, aqui eu não fiz o polimento, porque coisa, por causa da boina, ali eu nem fiz também, eu ia fazer o polimento na parte preta ali, pra real, sabe, aquele preto foda mesmo, mas vou deixar pra próxima, é, até porque, essa polícia dele é meio complicadinha, o ideal mesmo seria, se fosse aquela mini, mini, vixi, aquela assim, se fosse a mini, seria ideal, é, passei uma proteçãozinha aqui, não passei o vitrificador aqui, fiz um teste, certo, não é próprio pra prático, é próprio pra pintura, certo, só que fiz um teste, né, passei aqui também, ó, tá bem seco, umidade bem seco mesmo, protege, vamos ver, ele garante, proteção de cerâmica, de até 10 meses, certo, como eu não tinha vitrificado, eu fui e passei esse protetor aqui, pra fazer o teste, né, vamos ver se, se vai proteger mesmo, então é isso aí, pô, a intenção mesmo, da vitrificação, era mais a soda, aí precisa de coisa linda, cesaro preto, isso é louco, dei uma, uma passada ali também, pra dar uma ajudada, né, quando for limpar, o que que eu falei pra vocês, o gato, ó, só que querendo ou não, cara, acaba sendo uma mancha, velho, sabe, é uma mancha meio complicadinha já esses trens, mas esse aí, pô, o foco mesmo era a roda, né, o cubo, porque esse trem destaca muito, fica feio, né, então não, não queria, então era mais isso aí, galera, fechou? Conforme, conforme for fazendo as coisas aqui, vou mostrar pra vocês, vitrifiquei aqui também, ó, aqui também, ó, pode ver aqui, que no vídeo vai aparecer mais pretinho, é, a intenção era essa mesmo, deixar bem mais preto, mais top mesmo, entendeu? Até o guidão, tudo, 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 certo, e ó, os cantinhos tudo, dei mais uma demãozinha aqui também, ó, certo, agora a moto não fica tanto no sol, né, mas é bom, um grande, dei mais uma demãozinha aqui também, então é isso aí, show de bola, bora montar a bichinha, e é isso aí, depois colocar os adesivos de novo, né, e vou passar uma proteção nos, nos adesivos também, porque, pra dar uma protegida neles, porque se não dá muito, é, ó, é muita sujeira, barro, é, coisa que gruda. Fala, família, então é isso aí, mais um videozão novo se iniciando aí, não repara na espinha, cê é louco, repara na espinha não, vou nem mostrar o meu rosto, cê é louco, chama, bíblia, hoje vamos tá fazendo um trampo aí na XZ Rona, certo, não sei se ela vai ficar muito tempo aqui com nós aqui, porque como agora eu tô com um investimento muito alto, tô com um negócio aí de tá montando a estética aí, aqui agora, né, acabei de finalizar um carro aqui agora, uma lavagem simples, vou tá pegando na XRE, já fiz a vitrificação dessa moto inteira, né, é, tem um vídeo ainda pra tá soltando, vou tá vendo se eu consigo soltar esse vídeo dela, que eu fiz a vitrificação das rodas, das raias também, do cubo, certo, e deixei o motor dela pra trás, certo, só que o motor dela, não é que tá feio, só precisa dar um talentinho melhor aqui, certo, ele tá, tá bem sujo, eu deixei ele chegar numa situação mais suja, mais crítica, né, pra gente chegar a fazer a limpeza, certo, vou tá fazendo a limpeza dele, e tá jogando um verniz de motor com uma proteção, certo, tentar puxar um brilho maior nesse motor aí, porque como a moto é toda vitrificada, agora ela merece um tratamento VIP aí no motor, né, na lateral ele já fez a vitrificação também, certo, na saia, roda, né, parte de baixo da moto, a moto é inteira vitrificada até a parte de cima aqui, ó, inteira, certo, essa parte inteira aqui, ó, tanto que dom, tanto mesinha, essa moto inteira, ela é protegida, vitrificada, certo, proteção de cerâmica de até três anos aí, certo, tá com o iluminador de rabeto aí, ó, você tá doido, bebê, chama, e foi adaptado, viu, foi feito em casa aí, pra quem quiser tá vendo depois aí, ó, a XRE, ela tem que, tem que desmontar tudo, né, infelizmente, tem que desmontar tudo e fazer o trampo aí, saca, pro céu, então é isso aí, ó, vamos meter mais aqui, vou mostrar pra vocês os processos, eu vou lavar ela primeiro, não, começar no motor, né, começar no motor, quero fazer o trampo do escapamento também, fazer um teste, certo, porque quem sabe, quem tem moto, sabe que o escapamento dessas moto é uma bosta, enfim, a rugem fica feio e fica horrível, né, então tem uma setinha ali que tem a cera com o xadrez, quebra o gai, ou o dark, né, o dark dá pra passar também, quebra o gai, só que agora eu vou passar uma proteção, um verniz de motor, certo, vou até mostrar pra vocês, verniz de motor mesmo, da Vonix, e vamos ver se vai durar, né, verniz de motor, certo, é uma proteçãozinha aí, que eu acho que vai ficar bacana, vou aplicar com o aerográfico, né, tá aqui dentro da caixa, eu tinha esse aqui, ó, quando eu tinha titã, quando eu tinha titã, eu comprei esse aqui, ó, e tá aqui até hoje, só que vem coisa melhor, né, isso aqui é muito melhor, certo, então, você tem que fazer um acabamento que depois certinho, ficar bacana, né, então, é isso aí, a gente tem que fazer certas coisas pra vir coisas melhores, que Deus abençoe, né, cada um, mas, Deus continue abençando todo nós, e se Deus quiser, se Deus abençoar, mais pra frente a gente lança outra, melhor, mais forte, mais bruta, e vai ser a única, sei se você pode ter certeza, essa aqui vai deixar saudade, mas, é pra coisas melhores, então, bora lá, bora meter marcha, que esse motorzinho vai brilhar hoje, bora. Aí, galera, ó, o bote já foi lavado, certo, agora eu vou tá começando a fazer a parte detalhada aqui do motor aqui, ó, com o preço, produto ácido, certo, tá lavando os cantinhos tudo ali do motor, vou tá pegando um bom brilho ali também, pra dar um tapa, depois o que que eu vou fazer, passar um sabão de pedra, certo, pra tá quebrando o ácido, beleza, e depois jogar um shampoo de novo nele, nela, né, no caso, um produto alcalino, shampoo alcalino, pra tá quebrando mais o ácido, e não ter nenhum problema, nenhuma correzão depois no motor, e ficar aqui, trem, feio, né, e depois esperar secar, bater o verniz, show de bola, então, bora começar. Música Tá aí, ó, o motor tá limpinho, não deu muita diferença, porque é uma moto sim, desde quando eu peguei, foi bem cuidada, né, então, visualmente, pessoalmente, ela deu uma mudada sim, deu uma, uma crariada a mais, né, vamos dizer assim. Música É, então tá aí, galera, ó, moto finalizada, pelo do carneiro, bebê, certo, já foi tá aplicado o verniz aí do motor, certo, é, pelo que eu vi, cara, ele não deu um brilho, assim, muito top, não sei se é por causa do aerográfico, é, porque o aerográfico, ele é bem econômico, e não faz aquela lambança, né, aquele, aquele excesso de produto, então, às vezes, pode ser até por causa disso, né, é a primeira vez que eu usei também, e foi bem no aerográfico, o aerográfico, ele é bem econômico, sai bem pouquinho produto mesmo, então, dei uma de mãozinha bem boa aqui, certo, apliquei no escapamento também, ó, agora eu falei pra vocês, repintei ele de novo, vamos ver se ele vai durar agora, vamos ver, né, repintei e joguei o verniz, certo, não apliquei ele com o motor quente, apliquei com o motor frio, fui, passei e deixei ele secar naturalmente, depois passei mais uma de mãozinha, só pra ver como quer ficar, certo, das outras vezes que eu apliquei, eu apliquei com o motor quente, então, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é testando que a gente descobre, já apliquei o verniz, fiz a lavagem, o motor já tava, já é toda protegida, né, então, não tem segredo, nem, 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 já só reapliquei o selante novamente nos pneus, que é uma proteção, eu tentei filmar pra vocês também, só que o celular acabou não filmando, a proteção que é tanto nas rodas, tanto no pneu, cara, a água não gruda, é trem de doido, é trem de louco, entendeu? Então, é isso aí, ó, fiz a enrona pronta pra dar rolê, ó, acabei de dar uma ligada nela, já saiu fumaça pra tudo, qualquer lado, fumaça vai sair mesmo, é natural, sai do escapamento, beleza, quando vocês fizerem a repintura, vai esquentar até o escapamento sugar, e o, acho que por conta da cera, né, e o xadrez, então, até ele reaplicar ali no escapamento inteiro, então, vai sair fumaça, não tá comendo tudo, entendeu? Não tá pegando fogo, é natural mesmo, beleza? Então, é isso aí, ó, quem for da Redondeza, cara, quiser trazer aí, né, pra gente tá fazendo o trato aqui, isso aqui é de Itaú de Minas, Minas Gerais, beleza? Tô utilizado aqui na Avenida Liberdade, 840, beleza? Aqui na Rua do Corgo, a famosa Rua do Corgo, que é na Avenida aqui, certo? Então, é isso aí, ó, quem quiser, tiver uma moto igual a essa, ou tiver outra moto parecida, né, seja qual for, moto grande, pequena, pode estar trazendo, quiser fazer um trato fininho na moto também, só trazer que a gente vai tá fazendo o maior cuidado, como se fosse nossa, beleza? Então, é isso aí, galera, fica com o vídeo aí, espero que vocês estejam gostando, e deixa o seu like aí, compartilha com a galera, e deixa nos comentários o que você está achando, fechou? Tamo junto, valeu, até o próximo!